Fala rapaziada, a gente chegou no hotel aqui em Orlando, vamos ver se a gente vai deixar o carro aqui estacionar e vamos ver como é que vai ser o check-in desse hotel que a gente pegou, na verdade é uma casa é, vamos agilizar né, vamos procurar aqui agora o hotel essa aqui é uma estação de carregamento do Tesla, a gente tá chegando aqui agora vamos entrar ali e vamos ver certinho o que a gente vai encontrar nesse hotel o pessoal tá vindo logo ali atrás, vamos ver se a gente consegue check-in as quatro, quem sabe a gente consegue fazer um pouco mais cedo né aqui vem a parte de recepção, que é a parte do hotel a entrada do hotel, a porta escura Oi, você está bem? tem a recepção aqui ou lá? sim, eu vou pegar a parte de recepção aqui Oi isso aqui é um pouco do local que a gente tá ficando, se chama Kaurt Yard by Merritt, tá logo aqui e aí cara, é um hotel bem tranquilo, bem simples na verdade não sei se o Merritt é aquele ali, sei lá, mas aqui tá o nosso hotel logo aqui na frente são casas, então como a gente tá em família cara, a gente tá viajando em oito pessoas é melhor ter esse tipo de casa né, onde você tem quartos individuais e tudo mais pra quem vem pra Disney é melhor do que ficar no hotel, então a gente pagou aí 100 dólares pra oito pessoas, por uma casa cara, poderia colocar até 10 pessoas se quisesse ali dentro mas a gente tá em oito pessoas, a gente pegou dois carros um da Miami, o outro a gente alugou aí hoje também e é isso cara, acho que o mais importante é chegar aqui em Orlando mostrar pra vocês um pouco do hotel que a gente vai conhecer e esse hotel que a gente tá chegando aqui, vem junto pegar as coisas ali e levar pra dentro porque realmente é o que eu quero mostrar pra vocês agora a gente tá entrando ali agora, o carro tá aqui, a gente alugou esse carro aqui também a gente pagou, sei lá, 100 dólares por lugar, o Lilian já tá levando ali me dá ajuda aqui, você te ajuda, quer help? vamos entrar tá entrando aqui agora, 803 AB opa, tá aqui o quarto e aí Thaís, bonita? legal gostou? vamos fazer uma filmagem aqui ó, bom job acendei a luz aí pra conhecer vamos ver o que a gente vai encontrar aqui olha, que lindo bonito? ó, olha só o quarto que legal coisa linda, já tudo organizadinho e tal bonitinho, televisão ali da década de 70 vamos abrir aqui a janela pra ver o que acontece se abrir essa janela aí pois não não vou quebrar já a janela aqui de início mas cara, é um quarto muito legal aqui fica a parte de banheiro olha só, o banherozinho já com uma hidromassagem aqui esse cara feio aqui vamos ver o que a gente vai encontrar olha aí, a decoraçãozinha aqui já com uma hidromassagem muito legal toda a parte de banheiro tranquilo tá limpinha ali fica um quarto principal com ventilador mas aqui dentro já tá tudo ambiente completo o Lian já tá brincando com o carro aqui toda a parte do quarto dentro televisão já aqui o cara tá acendendo a matela você vai rodar aqui ó funcionando lá fica a parte de jardim toda a parte externa a gente tá entrando aqui agora vou mostrar o outro quarto então aqui fica a parte do quarto vamos olhar aqui esse quarto aqui esse aqui é um outro quarto pras crianças a gente colocou aqui o quarto do Lian tá berrando já cama aqui com o Pikachu dele uma televisão muito legal bem organizada aqui a parte de televisão já o nome do hotel Legacy esse aqui que a gente pagou fizeram uma pulseirinha pra gente colocar aqui pra mostrar pra quem é a visitante aqui tem um outro banheiro aqui tem um outro banherozinho no bus aqui pintura aí muito legal parte aqui de decoração banheiro olha aí e aí aqui a gente entra também vamos ver aqui o que a gente acha outro quarto deixa eu ver o quarto aqui tem uma pintura também cara gigante a casa pintura na parede aqui muito legal e aqui é uma outra cozinha pro cara assistir uma televisão também dá pra fazer um quarto esse cama aqui dá pra puxar e ele já vem preparado também com algumas coisas no armário cara geral realmente muito legal é muito grande tem um, dois, três, quatro quartos com certeza suficiente pra gente e aí se o cara quiser trabalhar já dá uma trabalhada também tem um negocinho aqui pro cara colocar computador ali o Xabu vai ter que trabalhar durante a semana então já senta ali e consegue dar uma trabalhadinha antes de acordar já vem com o frigobar aqui o frigobar tá vazio mas dá pra comprar umas coisinhas aqui e depois reencher achei muito legal essas pinturas pintura aqui muito bem organizada muito bem bonita aí é isso cara acho que o quarto tá aqui tem mais uma porta não sei se dá pra dentro agora não ela vai lá pra fora daí né no caso ó tu abre aqui e aí também tem uma seção individual aqui tanto A quanto B né então tem duas portas de entrada cara muito legal aqui em cima ficam os outros andares para outros clientes aí outros guests que é a parte externa cara muito legal vai ficar quatro dias aí a gente chegou aqui em Orlando vai ficar na domingo segunda terça vai embora na quarta-feira então o total vai ser quatro dias hoje vai no Sea World que é um parque aquático aqui bem famoso na região e aí essa aqui é toda a parte externa do hotel né já mostrei lá dentro então vou dar uma olhadinha aqui pra fora ver o que a gente vai encontrar tem a piscina aqui e é isso que eu queria mostrar pra vocês tem uma quadra de tênis também logo aqui na frente é outra seção aqui do do hotel né então a gente tá entrando aqui só pra mostrar um pouquinho pra vocês como é que é toda a parte estrutura do hotel na parte externa né aqui fica uma quadra de tênis se os caras quiser jogar um tênis e tal com a família tem já uma quadra preparada aqui lá naquela seção fica a seção de piscina então se quiser tomar banho você pode ir até lá e tomar um banho de piscina né aqui tá toda a parte externa é uma área bem arborizada e aqui a parte de trás do prédio que a gente tá ficando ali né então aqui toda a região aí vai passando os carros ali dentro tem um isolamento acústico muito bom então nem dá pra escutar os carros passando aqui na rua né lá onde foi a gente fez o check-in fica uma piscina cara tranquilo pelo preço justo qualidade quantidade de pessoas que a gente dá aqui então não tem pra que algo melhor a gente não veio pra ficar em hotel ficar tomando banho de piscina é claro que se tem a vantagem é interessante mas o nosso objetivo mesmo é ir pra Disney ir pros parques fazer compras e aproveitar que é o que o pessoal normalmente vem aqui fazer em Orlando né principalmente levar as crianças pra Disney que é o foco principal dessa viagem aí né a Liz não a Dora a Anne são 14 26 anos então cara a época é melhor aí pra trazer crianças e conhecer a Disney cara muito legal impressionante gostei bastante espero que tenham gostado também que eu faço esses vídeos rápidos aí a gente vai chegando nos locais eu já gravo já mostro pra vocês aí que isso eu acho que é o mais importante né mostrar o que a gente vai conhecendo aí acumulando e também passando experiência pra quem tá no outro lado do mundo e vem fazer uma viagem aí parecida com o que a gente tá fazendo de conhecer a Disney e tudo mais também pra quem não tem não vai vir ou tem interesse saber como é que funciona toda a questão de hotéis aqui em Orlando e na Disney e tudo mais é isso aqui que vocês vão encontrar vou entrar ali com a família agora tenho que terminar minhas coisas que a gente vai sair e aí provavelmente vou mostrar o SeaWorlds pra vocês mas vamos entrar ali agora e um abraço a todos se puderem se inscrever no canal se inscreve continuar criando esse tipo de conteúdo pra vocês aí até mais e fui